Olá, companheiros e companheiras. Começamos a semana com o nosso sempre desafio de enfrentar Bolsonaro e tentar derrotar esse governo da desconstrução nacional. Vocês viram que na semana passada o presidente Lula esteve aqui em Brasília, conversou com muitas lideranças e a sua obsessão é garantir renda para o povo, trabalho, emprego, mas sobretudo garantir a renda emergencial de 600 reais, nesse momento em que a população passa por muitas dificuldades. O desemprego é imenso e não há uma política do governo para gerar empregos e fazer com que as pessoas possam viver dignamente. Portanto, a luta pela renda de 600 reais é a nossa luta primeira junto com a vacina, que vai colocar de novo as pessoas na sua vida de trabalho e na sua vida de atividades. Então, 600 reais é pelo que nós estamos lutando aqui no Congresso Nacional. Já temos projeto apresentado e essa semana vamos conversar de novo com as lideranças para que esse projeto possa ter sequência na Câmara dos Deputados ou no Senado da República. É óbvio que nós não temos uma base parlamentar grande, mas vamos precisar da ajuda de todos vocês para a gente pressionar esse governo e realmente conseguir essa renda que é tão importante para a população. Além disso, claro, nós temos que enfrentar também Bolsonaro na CPI da Covid-19 que está no Senado. Aliás, a CPI está acuando o Bolsonaro. Ele está com muito medo do que pode acontecer e deve ter medo sim, porque o depoimento dos ex-ministros, todos mostraram o problema que o governo teve. Ou seja, não enfrentou a pandemia como devia, fez propaganda de remédio que não era o remédio correto, aliás, cientificamente comprovado que a hidroxicloroquina, a cloroquina não combate a Covid-19. E o seu ministro atual foi lá e deu um depoimento que não conseguiu esclarecer nada. Deve voltar à CPI. E acuado, Bolsonaro vai para a ofensiva. Voltou a ameaçar os governadores, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal com um decreto para centralizar poder em suas mãos. E não deixa de falar em relação às Forças Armadas sobre o meu exército, como se as Forças Armadas fossem dele, propriedade dele e fizessem o que ele bem entendesse. Nós temos que denunciar isso. Essa escalada autoritária de Bolsonaro não serve ao país, à democracia, não serve ao povo brasileiro. Mas não é só isso. Nesse domingo, Bolsonaro mobilizou de novo a sua base política e saiu com centenas de motociclistas aqui por Brasília, sem máscara, não respeitando o distanciamento social. Ou seja, fazendo o que ele sempre faz, negando a pandemia e a crise. E disse que isso era uma homenagem ao Dia das Mães. Ora, as mães querem seus filhos vivos e não mortos por Covid. As mães não querem que seus filhos passem fome. As mães querem que seus filhos tenham emprego. E nisso, Bolsonaro não aposta. Ele, na realidade, aposta, sim, em consolidar sua base política para fazer a disputa política. E é isso que ele está fazendo. Inclusive com a liberação de emendas ilegais. Vocês viram nesse final de semana a denúncia que foi colocada na mídia sobre um orçamento secreto de 3 bilhões de reais para emendas parlamentares para sua base no Congresso Nacional. Aliás, emendas destinadas à compra de equipamentos, tratores com valores superfaturados. E grande parte dessas emendas sendo realizadas no Nordeste Brasileiro, através da Codevasf, da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco e Parnaíba. Que é uma entidade importante para o desenvolvimento regional. Mas ele está usando como uma ação política. Aliás, incluiu mais 1.500 municípios do Nordeste que não estavam na base da Codevasf para a Codevasf poder atender. Isso quer dizer atender com as emendas. É a disputa política de Bolsonaro na base social do Nordeste. A tentativa de enfrentar o PT, enfrentar os governadores do Nordeste, que tem tido uma atuação séria nessa pandemia e querem que realmente a região e o país saia dessa crise. Mas não fica só por aí. Os bolsonaristas estão chamando para o dia 15 agora, de maio, grandes manifestações em todo o Brasil. Lá vão eles fazer aglomeração novamente, com certeza sem máscara e disseminar o vírus. Porque nós estamos ainda com um índice baixo de vacinação. Então fazer aglomeração nesse momento é muito ruim. É prejudicial à população. Mas eles vão fazer, em defesa da família, em defesa do governo Bolsonaro. Nós também precisamos denunciar. Não é assim que se comporta um presidente da República diante de uma crise tão grave como a que nós estamos passando. Além disso, Bolsonaro também tem ido inaugurar obras. Obras que não são dele. Foi assim em relação à ponte de Abunã, esse final de semana em Rondônia. Uma ponte que foi projetada pelo governo Dilma no parque. E que teve a maior execução, mais de 85%, entre 2013, quando iniciou o projeto, até 2018. E Bolsonaro foi lá como se a obra fosse dele. Além de tudo, é mentiroso. Engana o povo. E a sua base social solta isso pelas redes como se fosse verdade. Nós precisamos contestar. E soma-se a tudo isso a orientação de ódio e violência que esse governo tem. Caso específico foi a chacina na favela do Jacarezinho. Dizendo que todos são bandidos e que tem que ser mortos. Ora, entrou na favela, ameaçou as pessoas que estavam lá, matou pessoas que estavam desarmadas, sem prender, que era o certo, se queria realmente combater o crime. E não vai combater o crime organizado onde ele realmente está. Porque os grandes traficantes não moram na favela. Os grandes traficantes moram no asfalto. Aliás, em condomínios de luxo, como que ele mora. Não foi nesse condomínio que se encontraram mais de 100 armas de grande porte? Não foi nesse condomínio em que se prendeu o assassino de Marielle? Pois é, nesses condomínios a polícia não faz operação. Nós temos também que fazer denúncia internacional sobre esse caso. É um absurdo a prática e a política do ódio e da violência que está instalada no país. Então temos muita coisa para fazer. Estamos dando força à CPI e com certeza isso vai desaguar no impeachment de Bolsonaro. Aliás, estamos preparando essa semana, em conjunto com os advogados e juristas dos vários pedidos que estão na Câmara dos Deputados, aquele grande pedido de impeachment. Nós queremos deixar preparados para que a gente possa entrar o mais rápido possível e ajudar nessa investigação do governo Bolsonaro e dos seus crimes. Bolsonaro não pode ficar naquela cadeira. Ele é a encarnação da crise. Enquanto ele estiver lá, o povo não vai ter renda, o povo não vai ter vacina a contento e ainda milhares de pessoas vão morrer. Aliás, o nosso pessoal da área de saúde diz que em junho nós devemos chegar a 500 mil mortes. Uma tragédia para o Brasil. Nós somos um dos países em que mais morreram pessoas por conta da Covid-19. Então, gente, é preciso que a gente enfrente e encare esse governo todos os dias. Nas redes, mesmo em atos de rua, com todo o cuidado, com o distanciamento. Mas nós precisamos nos mobilizar. Amanhã nós vamos ter uma grande plenária popular das entidades para tirar o nosso calendário de luta para essa semana, para os próximos 10 dias. E queremos, no dia 20, fazer uma grande mobilização nacional. Por vacina, por renda emergencial e, claro, pelo Fora Bolsonaro. Esse é o nosso objetivo maior. Livrar o país desse homem que não consegue governar. Ou melhor, governa para destruí-lo. Por isso, a importância de todos estarmos unidos. E aqui eu quero mandar um abraço para todos aqueles canais que estão empenhados na luta para desmascarar o governo Bolsonaro. Para o Tiago Reis, grande beijo para você, Tiago. Para o pessoal do canal Meteoro, para o Cotter TV, para o megafônico TikTok, para a Conexão Petista, para o canal Inteligência do Magrão. Todos esses canais têm feito um grande trabalho para levar a informação verdadeira até as pessoas. Vamos entrar neles, vamos curtir, vamos acompanhar. É assim que nós vamos fortalecer a nossa luta nas redes sociais. Precisamos do esforço de todos. E, claro, também nas ruas. Logo, logo, nós vamos ter mais informações da mobilização que a gente tem para os próximos dias. Um grande abraço para vocês, boa semana e muita força na luta. Tchau. 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 Tchau.